O que é o 알아? Tributo a uma educadora. Quem poderá relatar para as gerações que virão? Como foi, como se deu, tão importante missão de alguém que a vida entregou e o seu tempo dedicou para formar aluno e cidadão? Professora Sandra Borges, profissional de valor. Começou muito nova a ensinar com amor. Ajudada por Zé da Guia, no Martinho, lecionou. Do Martini para o Morbac, assim foi sua trajetória. Primeira a quarta, jovens e adultos, todos guardam em sua memória. Do Morbac para o Duque, onde seria sua casa. Aqui por mais de 20 anos, com amor, ela trabalha. Professora, coordenadora e por fim na direção. Mas a marca que sempre traz é muito amor pela missão. Querida professora, queremos te agradecer, pois nesses 26 anos, nossa educação veio enobrecer. Obrigado professora Sandra!